Olha gente, a gente começa a fazer o bolo descascando a mandioca, que aqui na roça é assim, arrancou a mandioca, agora a gente tá aqui, ó, lavando e descascando ela. Essa mandioca é ótima pra descascar, a casca sai facinho, facinho. E agora aqui a gente vai terminar de descascar e lavar ela bem lavadinha, né, depois ralar. Aí depois a gente vai continuar com a receita. Então gente, vamos pra massa do nosso bolo de mandioca. Eu tenho aqui, ó, a mandioca já ralada. A massa da mandioca, essa daqui, ela tava um pouquinho mais sequinha, porque é uma mandioca que tá enxutinha. Aquela mandioca boa que você põe na panela, rapidinho ela cozinha e fica enxuta. Às vezes você pega uma mandioca que tá, que não tá boa pra cozinhar, ela fica com bastante água, com excesso de água depois que você rala. Aí você tem que espremer na peneirinha, essa daqui eu espremei um pouquinho só, porque tinha um pouquinho água. Tá vendo aí, ó, ela tá sequinha. Espreme um pouco na peneira ou torce ela no pano pra tirar o excesso de água. É, pra um quilo de mandioca, eu vou usar duas xícaras de leite, talvez eu não use as duas xícaras, mas eu separei aqui duas xícaras. Um copo de óleo, duas xícaras de açúcar, quatro ovos, vou usar aqui, ó, três xícaras de coco ralado. Esse coco, ele é fresco, eu ralei ele, comprei o coco e ralei, mas pode ser o coco do de supermercado, você pode usar dois pacotinhos de 100 gramas. Aqui eu tô usando três xícaras, porque eu ralei o coco todo e vou pôr tudo, tá? É, já falei do óleo, do ovo e queijo ralado. Tô usando o queijo de Minas aqui, você pode usar o queijo Minas, o queijo meia cura, pode usar o queijo parmesão, fresco, ralado. São duas xícaras. E fermento. Uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal, eu vou usar aqui. Agora eu vou bater no liquidificador o óleo, os ovos, o açúcar, o sal e o leite. Vou colocar a metade do leite. Vou bater tudo por dois minutos e já volto. Prontinho, já bati os ovos aqui com os líquidos, o açúcar. Agora eu vou misturar aqui na massa da mandioca o coco. É bastante coco, tá, galera? Não precisa ser tudo assim. Eu exagerei um pouco aqui, mas coco nunca é demais, né? E outra coisa, isso aqui é uma receita grande. Vou fazer numa forma grande, mas você pode fazer meia receita se você quiser. O queijo. E agora eu vou colocar a mistura que eu bati em... Agora a gente vai misturar tudo até ficar homogêneo, ficar uma massa bem bonita. E depois pôr o fermento. Olha, gente, o ponto da massa. Eu coloquei as duas xícaras de farinha de leite. Duas xícaras de leite. Não vai farinha de trigo na massa. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Quero lembrar vocês que esse bolo, ele não é aquele bolo que cresce, fica grandão, não. Ele... A massa é um pouco pesada, né? Ele cai caro, né? Ele cai caro, enfim, mandioca. Agora é só pôr na forma e leva no forno. Prontinho. É mais ou menos uns 40, 50 minutos de forno. Vai depender de forno pra forno. Olha só, gente, o bolo pronto. Olha aqui, ó, que bonito que ficou. Já cortei, coloquei aqui no prato. Tá quente ainda. Tem mais a metade aqui na forma. Ficou uma delícia. Esse é o famoso mané pelado que o povo fala aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Um beijo, fiquem com Deus. Não esquece de deixar um joinha, que é super importante. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha, comenta. E até o próximo vídeo.